Olá pessoal, eu vou estar fazendo mais uma instalação de nicho, é este nicho aqui, é um nicho que vai de LED, o petal pediu com iluminação dentro do nicho, estou aqui tocando o índio, passo o fio, depois de instalado é só ligar o LED, não tem nenhum segredo, é uma partilha da NGK, partilha 2x2, muito bonita, tem um monte de quebradinho, é o que faz ela ficar diferenciada, estou reformando aqui este banheiro, o banheiro já existia de investimento, estou aqui nos campos, tinha cantoneiro de alumínio, proprietário do NGK, fiz todo um pared de 5 graus, dá para você ver, cortidinho, um pared de 5 graus, falta finalizar em cima, por aqui dá para você ver, o banheiro está em reforma, este nicho era para ser colocado dentro da parede, mas infelizmente não deu, porque tem um pilato, então o chuveiro, fica nessa parte aqui, o nicho fica próximo do chuveiro, houve a necessidade de fazer a impermeabilização nele, para que não desse problema de infiltração no futuro, vou estar instalando, muito fácil, um banheiro muito simples, que está um nicho, está instalando para você ver. Já passei o semento e cola na parte da índia, passando aqui o fio, e aí e aí e aí Se viu cimento de coro, se ele vai estufar aqui, que colocava esta em parte no espaço da montagem em frente. É o fio do LED, depois só cortar e dar o LED, que dá, às vezes na parte superior e não tirar o G&B. Essa partilha ainda pode ser rejuntada, vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Peguei a madeira de borracha, uma esponja depois que tirou o excesso, não é fácil de fazer. É tudo calculado, você vê a partilha inteira, nas duas laterais, embaixo, em cima, todas em volta. Então, é necessário antes de fazer essa pedra, tem que tirar medidas certinho para não dar corte. Beleza? Bom, você vai ver, aqui a partilha está rejuntada, ela vai ficar assim, finalizada assim. Aqui está só aplicada, não tem rejunte, e aqui dá para você ver como ela vai ficar finalizada. É um furinho de nada aqui no cantinho, então depois esse fio não vai aparecer porque vai cortar, vai soldar no LED, prender o LED na parte superior da pedra. não é difícil, muito fácil mesmo de estar lá no nicho dentro do seu banheiro. Essa espessura tem dois centímetros, que é a espessura da pedra, de porcelanato. se você quiser fazer de porcelanato fica um centímetro mais estreitinho. Beleza? obrigado. Fiquem todos com Deus para vocês mais no nicho instalado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.